Este tipo de tecnologias gera, para a sua própria natureza, gera muitas coisas que não são diretamente determinadas para os humanos. Portanto, há muita coisa já hoje. De desta maneira, embora a partida, digamos, as bases tenham sido construídas por seres humanos, nós percebemos hoje que muitas máquinas fazem coisas que não davam programadas, porque já têm programas muito complexos, que os próprios podem ir tomando algumas decisões, etc.